Acelerando o jogo para o furo, poupasse, Martinelli, recebeu, limpou, bateu, GOOOOOOOL do Fluminense! Martinelli, oito, a camisa dele, um lindo gol do Fluminense na Vila! De pé em pé, o Fluminense em vez do flú, o Diogo Barbosa passou, pediu e recebeu, um balão do André, para o Diogo, vem cruzamento, para o GOOOOOOOL do Fluminense! João Arias, 21, a camisa dele, num lindo passe do André, clareando a jogada para o Diogo Barbosa, de novo para você, um balão do André, no corredor, nas costas do Mendoza, o Diogo Barbosa viu o João Arias entrando de frente para o Fluminense! Recebeu, vem cruzamento, João Arias, dominou, Martinelli, um balão para o Cano, golaço! GOOOOOOOL! 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 LASOOL! Faz o L, faz o duplo L, porque é gol dele! Gol de Hernancano, gol de artilheiro, um lindo gol do Fluminense na Vila Belmiro, de paciência, de freioza, de...